Música Passa a água, passa o barro, a madeira, passa a ponta da ribanceira, passa a casa, a igreja, passa tudo que mora na beira, passa o tacho, presta o passo, passa o pouco que leva o cabaço, da menina, fazendeira, da filha do seu crecheiro. Música A Laí de Negão começou em 2008, num carnaval, na verdade, uma viagem que eu fiz junto com o Davi, nós fazíamos filosofia aqui na UFAM, a graduação, a licenciatura, e nós viajamos para Recife, fomos a Belém de avião e de Belém a gente desceu de ônibus até Recife para ir para o carnaval de 2008. E aí a gente surge com esse conceito e volta para cá para terminar o curso de filosofia, com a ideia de formar uma banda. Nós procurávamos aproveitar bastante o espaço público da universidade, né, os voais que aconteciam no minicampo, algumas rodas de violão no CHL, e foi exatamente nessas rodas de violão que nós nos conhecemos, né, e o curso de filosofia e de letras são bem próximos, né, e naturalmente isso uma hora ou outra iria acontecer. E quando eu trabalhava no SAMU, eu alugava um pequeno quarto lá no Dom Pedro, e lá que a gente começou gravando as primeiras vezes que eu estava aí. Leva o ponto que leva o cadastro da menina fazendeira da filha do seu peixeira. Piranha é um peixe foraz de São Francisco, Não, não, perdão Rio, São Francisco Não, não, perdão Amazonas, nosso grande rio Amazonas, nosso grande rio Amazonas, nosso grande rio Amazonas Fazer a Amazônia é um negócio muito difícil, né, Eu acho que pra qualquer pessoa que faz figurino, que faz cenário, que faz música, que faz teatro. Porque é algo que é feito de uma maneira muito singular durante muito tempo, assim, Pensa-se num deserto, em uma questão primitiva, selvagem, Algo que na verdade não faz parte do nosso cotidiano. Então a gente tenta fazer uma caricatura dessa Amazônia, Na verdade é uma caricatura crítica no sentido de que é possível sim usar os elementos da Amazônia Pra pensar, não necessariamente só pra reproduzir uma ideia já estabelecida, né, De paraíso natural, de reservatório de água, reservatório de culturas. Bem, a gente não é um laboratório, né, Pra as pessoas usarem seus métodos científicos mais abstratos, pra ficar testando as coisas. A gente acredita que na verdade a Amazônia é esse processo entre o novo e o antigo e tá tudo junto. A Amazônia no Sudeste, né, ou em outras regiões do país, ela já é apresentada, né, Por uma outra ótica, né, que é a ótica da cultura paraense, né, que é muito similar à nossa. E chegou, né, o momento de nós também podermos mostrar, né, um pouco das nossas raízes culturais, né, Chegou o momento de nós falarmos sobre os temas amazônicos, né, E mostrar também, né, que a cultura local, ela não se baseia apenas, né, em temas amazônicos, Mas também a Laís Negão, ela reflete um cotidiano, assim, bem urbano, né. Cada vez que a gente sai de Manaus, a gente procura sempre mostrar esse lado, né, Desse cenário cultural bem efervescente. Faz, 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 que a cabeça quer mais Depois de uma brecha, onde quer que esteja Chega, e o que te deixa acesa é o que me faz apagar O que me faz apagar Então, esse é o nome do nosso primeiro disco. Cenóide Sensual é um nome que se refere a um espírito que a banda vivia naquele momento, A um ânimo que permeava todo mundo, que era a gravação do primeiro disco. A gente estava super empolgado com isso, num estúdio em São Paulo, trabalhando com produtores do Rio de Janeiro. E Cenóide Sensual é a representação, na verdade, gráfica da onda sonora. A gente fazia parte dos estudos que a gente estava fazendo naquele tempo, mas, na verdade, é uma brincadeira, também uma sátira, como a Laís normalmente faz, com essa questão das curvas e de como isso pode ser levado para outro, outro tipo de interpretação. Esse nosso segundo disco, que vai sair esse ano, é um disco homônimo. Normalmente as bandas colocam o disco homônimo como primeiro, mas, assim, a gente pensou bastante, a gente acha que é válido e que tem tudo a ver. A gente precisava também de um disco homônimo. Esse disco representa também uma certa imaturidade nesse sentido. A gente precisava também de um disco homônimo. O Cauchy é, na verdade, um ramo da Laís que pensa mais sobre as produções, não necessariamente sobre o repertório, sobre a música, sobre o CD, sobre o show. Mas sobre as produções de maneira geral. É uma casa que foi toda adaptada para ser um estúdio, a gente gravou muitas bandas lá, a gente gravou vários projetos, como a Amazona Music com inspiração. A gente está com um projeto novo, que é a Flor da Selva. A gente tem um festival que já está no sexto ano, na verdade, sétimo ano. E as coisas vão seguindo. A gente faz carnaval, faz arraial e faz luau. No decorrer do ano são baladas com mais referência. A gente tem uma parceria muito bacana com a Simpa. Aqui no eixo acadêmico do Amazonas é uma referência, que é a galera, os servidores do Impa, é o clube, é a associação de servidores do Impa, que tem uma estrutura bacana para fazer festas. A Laide Convida é um projeto que a gente já leva há muito tempo no artefato, eu acho que já há uns três anos, com certeza, três a quatro anos. E a gente, a partir daquela noite que a gente conseguiu fazer, chamar a atenção das pessoas que saem na noite de Manaus uma vez por semana, para ir no nosso show no centro da cidade, ou no Almirante, ou nos espaços que abrem a porta para a Laide, aqui na cidade, a gente viu essa possibilidade de chamar as pessoas e também fazer com que o nosso público conhecesse outras bandas. A última versão que a gente fez agora dessa festa foi, por exemplo, com a Márcia Novo, e a gente recebeu o Manuel Cordeiro, que é um produtor, guitarrista, tecladista, arranjador do Tempo da Lambada, do Pará, que é referência para essa música amazônica, que hoje em dia chama bastante atenção. O cenário cultural em Manaus tem uma coisa que é positiva, que é a raça dos seus artistas, mas há dez anos já nessa raça, junto com esses artistas, eu percebo que não é suficiente somente raça e vontade para se levar os projetos em relação à cultura a cabo. É necessário também a ajuda de uma secretaria que não necessariamente precisa estar botando dinheiro, mas às vezes pode simplesmente estar ajudando e apoiando com as possibilidades que uma secretaria ou que uma instituição pode oferecer. Muitas vezes esses bares, esses setores empresariais, são os que mais colaboram para que a cultura local e que as músicas dos compositores locais não sejam circuladas, na medida em que eles só colocam um repertório cover, só querem especiais de banda dos anos 80, dos anos 90, só querem especiais de bandas americanas. Então, como que a gente pode falar que esse setor específico é um setor cultural? Eu acho que ele está mais para um setor empresarial, voltado para o trabalho, a mão de obra do músico, mas não é como a Laide pensa, a gente não pensa só como mão de obra, só como músico, a gente pensa como compositor, como também a gente gerencia nosso próprio projeto. Então isso é muito sério, é diferente de simplesmente somente, ah, eu toco guitarra, eu toco e meu cachê é tanto. Uma diferença fundamental entre uma banda cover e uma banda autoral, acho que talvez seja a independência com que essa banda lida com o seu próprio repertório, sem estar submetido ao que, por exemplo, o dono da festa quer que toque. Hoje em dia, o público super curte o repertório da Laide, as pessoas que vão reconhecem a nossa autoria, que nós somos compositores, que a gente se esforça nesse sentido de trazer uma música e fazer uma música local também, que instigue a galera, que dê orgulho da galera, pô, eu tenho uma banda que é de Manaus, eu escuto, mostrar isso para as pessoas de fora, do interior, do eixo Rio-São Paulo, sabe? Tem sempre essa questão, mas a gente está sempre aberto e nunca a gente foi muito fechadão nesse sentido, mas a gente só acha que ter uma independência em relação ao repertório e respeitar um pouco dessa experiência que o músico e a banda vai adquirindo no decorrer do tempo é justo e vale a pena, assim, para pensar. A Laide, eu acho que uma das coisas principais dele já está no nome, eu acho que é uma questão de quebrar conceitos e não pressupor gêneros, assim, eu acho que é um projeto da Laide principal, essa quebra de conceito e não pensar muito em gênero, mas a gente tem uma base muito de rock'n'roll e música brasileira no geral, principalmente música popular. Nós sempre procuramos, de uma maneira muitas vezes sutil, abordar esses conteúdos filosóficos, políticos, sociais, que fazem parte da nossa formação cultural. Eu acho que o futuro, a Laide tem muito o que nos proporcionar no sentido de nos apresentar novas pessoas, novos lugares, novas musicalidades, eu acho que a gente tem que explorar o que esse projeto pode nos proporcionar de parceria. Eu posso dizer que a arte imita a vida, né, então tudo que nós fazemos, né, gira em torno de arte, nosso cotidiano é repleto de arte e nós procuramos, né, sempre mostrar as nossas referências através da nossa música. Tá se arrumando, vai se perfumar, corre pro Armando, tá querendo armar, vai rodar na bica. Vai rodar na bica 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.